A ex-BBB Bruna Gonçalves, dançarina e esposa da cantora Ludmilla, revelou Hoje 2, o hotel no qual os participantes ficam confinados antes de entrar no BBB. Nos seus stories, Bruna apontou o hotel enquanto estava a caminho da praia. Confinada nesse hotel. Quem é fã do reality já sabe que os selecionados para entrar na casa mais vigiada do Brasil ficam alguns dias isolados em um hotel no Rio de Janeiro antes de começar o reality. Mas a Globo sempre tentou manter o local em segredo. Gente, toda vez que passo por aqui, lembro que fiquei confinada nesse hotel para o Big Brother. Que ódio, queria ir para a praia, daí meu quarto era um dessas diagonais. E eu conseguia avistar a praia. E veja mais em Creed igual, cópia e cola de frente com a praia. O hotel no qual os futuros BBBS ficam confinados é o Windsor da Barra da Tijuca. Um hotel cinco estrelas moderno e todo envidraçado, que fica quase com o pé na areia da badalada praia da Tijuca. Boicotada no BBB? Bruna participou do reality do ano passado, cujo vencedor foi o ator Arthur Aguiar, e acusou os editores do programa de boicotarem suas aparições, dizendo, Acho que o editor não vai com a minha cara mesmo.